Fala Top Motors, tudo bem com vocês pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje com um carro especial, estou falando da nova Fiat Strada, versão Edsoni 25, já 2024, nessa belíssima cor, que é um carro realmente limitado. Esse ano, a Fiat completa de Strada no mercado, 25 anos, e por isso ela lançou aqui uma produção, a tiragem de 1.025 unidades da nova Strada 2024, porém em cima da Ultra, exatamente. Isso aqui é uma Strada Ultra, porém com os detalhes a mais, principalmente na parte traseira, vocês vão perceber no decorrer do vídeo e aí eu vou explicar tudo certinho e preço também para vocês. Esse carro foi fornecido aqui pela Fiat Valverde, parceiro oficial do nosso canal, tem uns 3 carros desse à pronta entrega. Lá no final eu falo o preço, então se você já deseja comprar um carro desse, corre porque tem umas 3 unidades aqui em estoque, acabou de chegar. Então, se você ainda não é um Top Motor BR oficial, ou seja, um Top Motor, se inscreva, ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos e me siga lá no Insta, top.motor.br, que eu antecipo tudo lá. Carro bonito, já tem a avaliação completa da Ultra, então se você deseja também ver o que vem na Ultra, eu vou deixar o link lá na descrição. E vem comigo, porque o carro é bem bonito, o interior também é bem legal. Bora lá! Muito bem, Top Motors, aqui está ela, Fiat Strada Edizione 25 anos, 2024, nessa cor especial. Esse carro, como eu já mencionei, é uma Ultra, porém com alguns detalhes a mais. E aí nós vamos abordar todos eles aqui, tá? É um carro muito bonito, olhando assim realmente ficou bem diferente, porque essa cor antes só vinha, por exemplo, no Pulse, tem essa cor presente e no Fastback, mas agora na Estrada foi implementado também. No Toro, tem essa tonalidade um pouquinho mais escura, que aí é o Cinze Sting, esse é o Cinze Strato, então realmente uma cor mais especial, né? Mas a frente desse carro eu acho que ficou legal, principalmente nessa cor. Mas vamos lá, vamos começar a detalhar item por item e lá no final, como sempre, tem o preço. Com muita robustez, eu achei legal a frente desse carro. E aí teve aqui um contraste legal, né? Com aquela faixinha aí em vermelha, que nós já vamos chegar lá. Então o capuz centro é liso e nas laterais, o acabamento aqui diferenciado. Conjunto de faróis em Full LED, só não tem acendimento automático. DRL superior e aqui pisca amarelinho. Faróis de neblina em Full LED, tem uma entrada de ar funcional. Ele sai ali praticamente na frente da roda dianteira. Acabamento em cinza um pouco diferente e preto fosco também. Tem um detalhe encromado no farol. A grade principal, ela é em preto fosco, aí ela faz a junção com a parte inferior. A divisão aqui, um cinza escuro. O logo Fiat também mais escurecido e flag com as cores da Itália. E aqui ó, a faixinha vermelha, que a Ultra vem presente nisso. Posicionamento da placa, grade auxiliar também em preto fosco. Ó, aqui não é preto pessoal, é um cinza. Aí as grades sim, preto fosco. E o lip frontal inferior também realça aqui. Ó, essa frente eu achei bonita, viu? A branca ficou legal, mas nesse cinza também me agradou bastante. E aí, o que vocês acharam? Rodas de liga leve. Então, vocês já percebem que a configuração é diferenciada também, mais escurecidas, né? As rodas. Quatro parafusos de fixação, freadisco ventilado e medida de pneu 205-55-16. Tá de ponta cabeça aqui. Suspensão independente. Tem aqui monitoramento de pressão dos pneus. Borrachões em preto fosco, ó. Em toda a moldura da caixa de rodas. Na parte inferior tem um adesivo, tá vendo? Em preto fosco, que vai até a parte traseira. Fosco mais para brilhante também. Aí tem um parabarro tanto aqui quanto na traseira. Estribo lateral, mopar original de fábrica, porta dianteira e traseira. E friso também lateral nas duas portas. Pneus de traseiros e dianteiros, mesma medida e rodas também. Freio a tambor, suspensão traseira, eixo de torção. E ali tem presente, ó, negócio interessante. Essa mola semi-elíptica, que já é padrão na linha estrada, né? Estepe fininho de uso emergencial. Padrão em todas as estradas. Nas laterais tem o badge e aí aqui escrito turbo, que esse motor é o turbo. Parte superior, retrovisores em black piano, repetidores de setas, são elétricos. E um detalhe, quando você engata ré, o retrovisor direito é acionado. Gente, olha aquele fusquinha que passou aqui. A fusquinha parece que estava enterrado, originalzinho, que legal. Bom, maçanetas dianteiras e traseiras na cor da carroceria. Tudo aqui realmente dando contraste legal. E aí, preto fosco na coluna B. Finalzinho da porta traseira, também acabamento em preto fosco. Rack de teto cinza e as bases em preto fosco. E o teto dessa versão em si é em black, né? E antena de teto, ó, parte traseira do teto. Como a estrada, ela já vem presente, esse rack de teto, aí ele desce também aqui, ó. Praticamente um Santo Antônio, né? E faz toda a inclusão, já que nós vamos ver mais detalhes. Tanque de combustível, 55 litros, etanol ou gasolina, abertura elétrica. Lá do esquerdo aqui do veículo. Agora sim, vamos dar uma olhadinha na traseira e aí eu já quero reforçar isso aqui, ó. Edizione 25. O que isso significa? É uma edição comemorativa de 25 anos de estrada no mercado e foram produzidas, tá vendo, 25? 1.025 unidades. Aqui presente, cabine dupla e também cabine simples, né? Praticamente na foto aqui tem essas duas possibilidades. É um adesivo, pessoal. Nas duas laterais aqui tem presente. Lá no vidro traseiro tem brake light, tem desembaçador, barra de proteção. E aí o Santo Antônio lateral presente também. Vou pegar desse lado um pouco mais claro. Olha lá. Eu gostei desse carro, viu? Essa cor ficou bonita danada. Ó, o parabarro aqui na traseira, ó. Dos dois lados também. Lanternas padrão já na linha, invade a lateral e não invade a tampa do porta-malas. Câmera de ré presente, lona marítima também já vem de série, abertura manual, logo Fiat, estrada lado esquerdo e ultra lado direito, porque é uma ultra, porém a eles usaram para fazer a versão, né? Turbo 200, refletores em ambos os lados, sensores de estacionamento também presente. E aqui, ó, uma luz de placa, posicionamento de placa e aqui praticamente a possibilidade de você pisar para embarque, desembarque e facilitar o seu dia a dia. Já abri aqui a parte da caçamba para vocês e olha que legal. Vem, incluso nesse carro, edição comemorativa, praticamente essa caixa aqui, esse acessório. Isso aqui é interessante, pessoal, ó, original Mopa, tem a travinha aqui, ó, dos dois lados, com a mão só aqui, eu vou ter que subir, galera. Então vamos lá, ó, olha aqui, ai, ó, pipo, tá vendo aqui, ó, isso é qualidade boa. Então, ela é praticamente aqui, ó, isolada, tem uma borracha de vedação em toda a sua extensão, deixa eu só aumentar o ângulo de câmera. E ali também tem escoamento. Isso aqui, colocar uma bebida, vai fazer uma pescaria, fazer uma viagem, vai colocar algum líquido aqui, ó, né? Então refrigerante, coloca gelo e por aí vai. Eu acho que é legal. Quem vai pescar também, eu acho que é válido, né? Então para fechar bem simples, ó, fechou aqui, travou aqui, ó, e tem a possibilidade de colocar cadeado nas laterais. Mas personalizado Mopar, e não pode pisar porque é sensível, né? Quatro pontos de fixação, ó, dos dois lados, iluminação também LED na parte superior. Esse carro, ele tem praticamente a capacidade de todas as outras, né? Cabine dupla em si. Então aqui 844 litros ou 650 quilos de carga útil. Eu achei legal esse estojo aqui, esse acessório em si. O motor dessa versão também já vem com o novo motor 1.0 3 cilindros Turbo Flex, porque é o Ultra, né, pessoal? É a versão Ultra em si. A injeção direta, único comando de válvulas, a variação é na admissão e o acionamento por corrente. Motor bem valente e ficou bem leve esse carro para configuração de motor, tá? 130 cavalos abastecido no etanol, 125 abastecido na gasolina a 5.750 RPM. Já torque, 20.4 kgfm de torque para ambos os combustíveis. E isso apenas 1.750 RPM. Já andei com esse carro, anda bem, porque o carro, querendo ou não, ficou leve, tá? A peso potência são 9.6 kg para cada cavalo de potência, 0 a 100 na casa de 9,5 segundos e 180 km por hora de velocidade máxima. Aqui você tem exata dimensão do motor, sessão de turbo compressor bem na parte frontal. Detalhe, não tem manta acústica aqui no capô, então a gente acaba escutando bastante o som do motor e eu gosto disso, tá? A abertura aqui, acionamento por varetinha e consumo. Vamos dar uma olhadinha no consumo. Categoria A, isso é bom, motor 1.0 CVT, etanol 8.3 na cidade, gasolina 12.1. Na estrada melhora um pouquinho, no etanol 9.4 e gasolina sobe para 13.2. Sua chave é tipo canivete, padrão na gama Fiat, tem abertura e fechamento do veículo, perfeito? Então ali, piscas e DRL serão acionados nessas funções. Detalhe, eu teria Fiat colocado aqui, pelo menos um bedzinho na traseira, Edizione 25. Ficaria muito legal e talvez teria alterado a cor da chave também. Isso faz uma grande diferença aí para quem realmente é entusiasta. O interior desse carro, pessoal, ficou legal, querendo ou não, tá? Ficou bem personalizado aí. Bom, a porta traseira nós já temos o acabamento tudo aqui em preto fosco e nas duas portas traseiras tem aqui também trava infantil. Soleira, né? Soleira não, né? O estribo lateral não tem soleira. Ali na parte frontal tem, ó. Aqui, traseira não tem. Então alto-falante, porta-garrafas e objetos, o apoio do braço, alça de mão, vidro elétrico traseiro e maçaneta na cor diferenciada. Os bancos já vêm da ultra, né? Então em couro sintético perfurado no centro e costura vermelhinha nas laterais. Tem até um tecido também nas laterais, tá? Então aqui, ó, todo o acabamento do encosto. Cinto de três pontos para todos, apoio de cabeça para todos e top-tier na parte traseira. Ó, superior inteiro escurecido. Isso reforça aqui um pouco mais de esportividade, né? Bom, a bordo, então, eu tenho em 75, quatro dedos aqui, três dedos, né? Para ser exato, porque está ajustado para eu dirigir e para eu andar do lado direito. Não tem porta-revista do lado esquerdo, o lado direito tem presente. Entrada USB e também aqui um porta-garrafas ou revistas. Cinto do motorista e passageiro tem ajuste. E, ó, como eu já falei, toda a parte superior em preto fosco. E não tem iluminação aqui, apenas lá na parte frontal. Portas dianteiras tem um acabamento diferenciado, tem alto-falante, porta-garrafas e objetos. E aqui, macio ao toque, um couro sintético com costura vermelha. Ficou bonito isso aqui. Alça de mão, vidros traseiros e dianteiros elétricos. Tem a função de bloqueio e desbloqueio e ajuste dos retrovisores. Mais acima, maçaneta na cor diferenciada. Também o estribo lateral presente aqui. E aí sim, edizione 25 estrada. Ficou bonito isso aqui. Eu acho que até na traseira também merecia colocar, né? Os bancos dianteiros, formato semi-concha, personalizado ultra vermelhinho. Também ficou bem bonito. É bags nas laterais e essa costura dá um charme bem legal, galera. E aqui, ó, ajuste do altura do banco. Fica a alavanca lá do lado direito. Depois eu mostro melhor. Volante, tem ajuste também, ó. Então, ajuste. Deixa eu só pegar, trocar de mão. Ó, altura, profundidade, ele é fixo. Perfeito? Pedais, aí sim, vem com a configuração diferenciada, mais esportivona. Achei bonito ali. Apoio de pé para o motorista e abertura do capô. Ele também vem com tapetes, porém, está guardadinho lá. Quem sabe, numa outra ocasião, lá no Instagram, eu tiro uma foto e mostro para vocês. Banco todo para trás, para melhor gravar para vocês. E tem um bom espaço aqui. As pernas praticamente 95% esticadas. Eu tenho em 75%. Volante multifuncional, pegada muito boa. A base é levemente reta, nada exagerado. Eu gostei disso aqui. E, ó, o couro mais lisinho e costura vermelhinha. Então, ficou bem bonito aqui, personalizado. Detalhe em cinza, que é o mesmo lá da parte frontal e logo. Black Piano, logo Fiat em cromado. Esses quatro botões para o computador de bordo. E, mais abaixo, telefonia e viva voz. Lado direito, apenas na parte inferior, tem um botãozinho Sport, ó. Sport adivado ou desativa. No carro que tem piloto automático e limitador, tem aqui nessa parte superior os botões. Percebe que a Fiat andou tirando também o botão aqui, ó, de OK do centro do lado esquerdo. Atrás do volante tem os pedals, ou seja, as borboletas para trocas de marcha no modo manual, porque é um câmbio CVT e te permite essa possibilidade. Aqui atrás, abaixo, dos dois lados, volume e seleção da multimídia. Limpadores da parte frontal. Lado esquerdo, faróis ligar e desligar. Alto e baixo, setas e farol de neblina. Saída de ar. Detalhe em cinza, um pouco mais claro. Todo a parte superior aqui, ó, do painel e a parte inferior em preto fosco, que tem um acabamento diferenciado. E no centro, um cinza, né? Parte superior, luz de caçamba, pisca alerta, controle de tração e estabilidade e também o ajuste dos sensores de estacionamento traseiro. A multimídia fica bem centralizada. A moldura dela é em Black Piano e tem um cinza também. Saída dupla nas laterais. Multimídia, compatível com Android Auto e Apple CarPlay. Tem conexão via Bluetooth. E aí você faz o espelhamento do seu smartphone. Bem completa essa multimídia. Então aqui você já tem presente temperatura, hora, o seu avatarzinho ali, a sua configuração, né? E vários outros recursos. Então, menu principal. E aí tem as informações de rádio, Bluetooth em si. Vamos para aqui, ó. Rádio, Bluetooth em si e seleções. Telefonia. Vamos esperar ele abrir. Se você quer fazer o pareamento ou não. As configurações de carro. Então tem percurso atual e B. Se eu clicar aqui, vai dar autonomia e consumo atual. Vamos voltar. Percurso A. O que tem presente? Consumo médio, velocidade média, distância e tempo de viagem. Vamos para os apps. E aí tem favoritos. Recentes. Categorias. Isso aqui é legal. E todos. Então, ó. Todas as possibilidades presentes aqui em uma única tela. Mais abaixo, botão Power e Volume. Seleção do lado direito. Deixa a tela escura. Se clicar na tela, ela acende. Ou se você novamente clicar no botão, ela volta a acender. E aqui você silencia o áudio, a mídia em si. Pressionou novamente. Está liberado. Bed. Edizione. Ó. Esse é o número 196 de 1025. Então, ela vem realmente aqui numerada. Eu acho que na chave, pessoal. Na chave, ó. Deveria vir um bed desse também. Eu acho que ficaria, ó. Sensacional. Abaixo está o ar-condicionado. Ele... Porque a Ultra, ele já vem com ar digital. É. Uma única zona. E seus recursos aqui. Intensidade da ventilação. Os graus. E recirculação. Desembaçador dianteiro e traseiro. E direção do ar também. No console central, aí você tem entrada USB. E um auxiliar. Carregador de celular por indução. Pequeno porta-objetos. Que eu acho que não serve para nada aquilo ali. Detalhe. Ali também tem um grande porta-objetos. Está vendo? Porta-copos. O câmbio é CVT. E aí, te permite as trocas de modo manual. Você tem que puxar para, ó. Ré. Tem câmera de ré. Porém, está um pouquinho escura. Que está bem estacionada lá no muro. O N e o drive. Quer acelerar um pouquinho mais? Puxa aqui. Acelerar sim, né? Com uma tocada mais esportiva. Puxa para o lado esquerdo. O mais e menos acendeu. Para trás, aumenta as marchas. Para frente, reduz as marchas. Ou nos pedals. A famosa aqui, borboleta no volante. Então, puxou para o lado direito. Drive novamente. E aí, segue viagem. Detalhe em cinza mais escuro. Cinza mais claro. Freio de estacionamento padrão aqui. Com a pontinha também em preto fosco. Ó. E um detalhe. Apoio do braço. Na mesma configuração dos bancos. Já o porta-luvas. Espaço é lá para dentro do painel. E tem iluminação também. Quebra-sol do motorista. Tem espelhinho com proteção. Só não tem iluminação. E tem porta-documentos. Retrovisor interno é simples. Luz cortesia. E para o passageiro. No quebra-sol tem o espelhinho. Cluster. No modo geral. E o computador de bordo. Mescla um analógico e digital. Lá de esquerda o RPM. Lá do direito o marcador de combustível. E várias luzes espias ali. Em torno deles. No centro. Em grande escala. Um velocímetro. Também analógico. Porém tem o digital ali no centro. Ó. Tá vendo o zerinho ali? Odômetro total abaixo. Aviso de portas abertas. E lá na parte superior. Posição de câmbio. Rádio. Data. Hora. E ali é tudo personalizável. A sua escolha. Então vamos acessar aqui algumas configurações. Informações de veículo. Tem presente. Então ó. Temperatura do líquido de arrefecimento. Horas do motor em funcionamento. Temperatura externa. Desempenho. Turbopotência e força G. E pressão de pneu individual. Ali também tem presente. Trip. Que é o mesmo lá da mídia em si. Então trip A, trip B. Autonomia. Áudio. Mensagens. Configuração do veículo. Então ali é o speed limit. Esse speed limit pessoal. Ele não limita. Ele avisa. Volume de aviso. Volume de tecla. Revisão. Airbag do passageiro. De telefone. Configuração de tela. E por aí vai. E volta para o velocímetro em digital. Que aí te dá uma redundância ali. De informações. Muito bem Top Motors. Vamos finalizar aqui esse vídeo. Falar algumas observações bem importantes sobre esse carro. Segurança. Consumo e preço. Mas eu já quero perguntar a vocês. O que acharam desse carro? Será se a melhor versão atual? Uma vez que nos próximos anos aí não terão. Você compraria esse carro por ser um carro especial? E uma produção limitada? São 1.025 unidades apenas. Disponíveis hoje à venda. Provavelmente várias já foram vendidas. Mas vamos lá. 4 airbags. Tem presente para esse carro. Controle de tração. Estabilidade. E assistência de partida em rampa. O Latine Cap foi aferido em outubro de 2022. E ele teve apenas uma estrela. Tanto para adulto. Quanto para infantil. Ok? Então bem importante esse quesito aí. Agora custo de manutenção. Você comprando ela a zero. E levando até 60 mil quilômetros. E fazendo as revisões em uma concessionária Fiat. Você terá um custo médio de 6 revisões. De 4.700. Isso não é cada revisão. São dividido aí. Divide por 6. Aí você faz uma média. Geralmente toda. Cada revisão é diferente de preço. E seguro 5.700. Também é valor médio. Pode ficar mais alto. Mais baixo. Ou nesse preço. Geralmente eu acho que a tendência é ficar um pouco mais baixo. Mas agora a melhor parte que é preço desse carro. Hoje a média de venda 140 mil reais. Então como vai ser uma edição limitada. Provavelmente vai ficar nesse preço. E pode até como aconteceu com alguns outros carros. Eles são lançados no preço de montadora. Depois inflacionam. Porque algumas pessoas acabam correndo atrás para comprar esse carro. Porque uma vez que não terá mais. O carro de produção normal não. Sempre vai ter. A tendência é baixar o preço depois. Esse aqui não. Geralmente a tendência é subir um pouquinho. O entusiasta vai correr atrás. Estou gravando na Fiat Valverde. Eu vou deixar o telefone na descrição. Se você quiser comprar um carro desse. Eu sei que tem três. Eu vi três. Eu vi duas aqui na Fiat Valverde. Jaguariuna. E uma em Amparo. Nas outras lojas provavelmente também terão disponibilidade. Mas o estoque é geral. É um só. Perfeito? Não vou andar nesse carro porque é zero. Só manobrei aqui de showroom aqui para fora para gravar. Mas nós já andamos na versão Ultra. E em breve eu vou fazer um vídeo só de consumo desse carro. Então eu quero colocar um pouco de peso de carga. Rodar na cidade. Rodovia. E testar aqui o que esse carro está fazendo de consumo. Perfeito motor 1.0 turbo e câmbio CVT. Curtiram? O que acharam dessa cor? A meu ver ficou mais bonita do que a branca. Eu gostei bastante da branca no motor turbo. A Ultra. Mas essa eu acho que ganhou aqui. Teve um certo ganho em relação à branquinha. Lindo carro. E eu espero que vocês tenham apreciado esse vídeo. Vejo vocês no próximo vídeo. Forte abraço. Top Potters. Tchau, tchau. Tchau.